Boa noite galera, beleza? Aqui tá falando é o Mega e bom pessoal, estamos aqui de volta em Imperial Extension Revamp Desta vez eu estou aqui para mostrar a nova criatura que vai estar chegando aí na próxima update que é o Parafaro Louco Então, bora lá! E bom galera, estou aqui com o novo Parasauro Louco, que é a nova, entre aspas, criatura secreta que estava chegando aqui no nosso Imperial Extension Bom, primeiramente vamos dar uma olhada nos nossos status, ele aqui é uma criatura muito forte até, tem 8200 de vida, que é muita coisa É bem grandão, é aquele para gigantesco, acho que é quase o tamanho de um Rex, quase, não vou falar que é do tamanho, mas é quase E eu estou aqui com a skin da fêmea, daqui a pouco eu pego a skin do macho para vocês Eu vou chegar até aqui perto do Quetz um pouquinho, não, tem um, eu sei que tem um Torvo aqui na frente, eu vou chegar pertinho do Torvo E bom galera, foi anunciado um tempo atrás um dinossauro secreto para update Need for Speed E todos estavam pensando que seria um tal de Galveossauro que o Jaco tinha falado Porém, acabamos descobrindo que é na verdade o Parasauro Louco aqui Que eu tenho certeza que vai estar conseguindo matar um Torvoossauro sozinho Apesar de não ser tão forte assim, ele é até que bem fortinho Que eu saiba, tem um Torvo aqui, se não tiver, não tem problema Aqui ó, esses aqui são os Apatos 2, são os Apatos maiorzinhos Chegar aqui na frente Ele não tem muito estamina Podem ver que eu estou com calor e estou tomando dano de calor Ó, isso aí está tenso, tem que entrar na água, calma aí ó Está quente, está quente Está quente, eu consigo me esfriar Se eu entrar na água eu me esfrio Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo essa nova mecânica Ih, meu Deus E agora, deixa eu ver isso aqui Calma aí, ó No, temperatura do corpo está muito alta Eu tinha que achar a lama, só que eu estou sem lama Não dá para entrar na água aqui? Ah, que eu fico de boa Vamos descansar aqui na aguinha então Vamos esperar que eu recuperar um pouquinho E daqui a pouco eu chego ali no nosso Torvo Bom galera, eu não vou estar mostrando muitas dessas coisas sobre o novo sistema de Ficar quente, esse negócio também de sociável e tal que tem por aí Porque ainda não está completo, eu tenho certeza que a gente youtuber ainda não pode estar mostrando isso Porém aqui o nosso Parasauro Lobo pode sim, a gente pode estar mostrando Bom, vamos chegar aqui na frente rapidinho Porque eu quero ficar do lado do nosso amigo Torvo Está um pouco lagado, tá? Mas eu não tenho muito o que eu fazer Consegue passar aqui? Não, porque tem a calda de o que? De apato aqui me enchendo o saco Esse aqui é o Torvo 2, tá gente? É o Torvo 2 Esse é o 2 Quer dizer, é Esse é o Torvo 2 Do lado do Parasauro Lobo Então já dá para ver que o Parasauro Lobo vai dar um pau no Torvo Agora vamos para os ataques Com o clique normal nós temos isso aqui E com o segundo clique nós temos um ataque muito interessante Temos os soquinhos do para Que eu nem sei de onde que veio que o para dá soco Mas tudo bem, espero não estar morrendo de frio ou de calor Está chegando aqui nos apatos Esse aqui é o tamanho do apato 2 Depois de eles terem corrigido o tamanho da pata Esse aqui é o tamanho do apato Bem grandão, bem grandão mesmo Vamos agora para os nossos rugidos, certo? Primeiramente o rugido número 1 O ameaça Eu não gostei muito do fato dele continuar com as patas levantadas Seria mais interessante se ele estivesse com as patas quadrúpedes mesmo E levantasse para ameaçar em vez de ficar já levantado Mas tudo bem Agora para a amizade E agora para o localização Bem da horinha aqui nossos rugidos do parasauro louco Vamos lá corredinha aqui Vamos dar a volta aqui, vou voltar para Fern Praire né Vamos chegar aqui rapidinho Lembrando que nessa update do Ninja Fire Space Nós vamos ter apenas criaturas de médio a pequeno porte Como por exemplo Galimimus, Carnotauro, Remake do Pak, Remake do Kentro, Remake do Conca, o Para E que eu saiba é só isso que vai vir nesse update, certo? É, aparentemente é isso que nós teremos nesse update Bom, uma coisa a mais a falar aqui do nosso parinha É que ele, além de ser muito grande Vocês podem ver que a fome dele é muito alta Eu acho que o único dinossauro que eu vi com uma fome tão alta assim Era o próprio Diplodoco E pela vida dele, eu não sei quanto de dano que ele dá Porque eu ainda não tretei com ninguém Eles estavam fazendo um stress test aí no game Onde todo mundo podia entrar Só que acabei não conseguindo entrar Porque eu estava fazendo minhas coisas Ok, eu vou estar agora pegando a skin aqui do nosso macho Para estar mostrando para vocês como é que o machinho também é bonitinho Estou aqui agora com a skin do nosso macho A diferença até que é relativamente bem grande Ele é muito mais chamativo Você no verde em vez de marrom E tendo essa lista bem branca perto dele Eu vou chegar aqui perto do Quetzal Não sei se vocês sabem, mas o Quetzal é tipo maior que um Rex Pelo que eu saiba Não sei se estou falando certo Não sei se estou falando coisa errada aí Mas podem ver que o Par é bem grandinho mesmo Acho que é até maior que o Iguan, não se duvidar Mas, bom pessoal O vídeo de hoje vai ficar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei muito desse modelinho do Par Deixa aí nos comentários se vocês acharam desse modelo do Par Dessa nova criatura que vai vir aí na próxima update Que provavelmente vai ser aí no meio de setembro Por aí Mas então é isso Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau